O que vocês fariam se não tivessem medo? Eu alcanço resultados diferentes com atitudes diferentes. A gente não trabalha com o ordinário, com o comum. A gente só trabalha com coisas extraordinárias. Garra! Garra! Eu quero que vocês se comuniquem. Vocês têm que falar um com o outro. Apareceu é pouco, não vai deixar ninguém avançar, achar que pode vir, tem que gerar insegurança. Vocês progrediram, foi muito, muito melhor do que a primeira. No final, eu já estava sem medo, completamente confiante. Aqui eu acho que a gente sai um time mais do que uma equipe. E aí